Se eu não tiver fé 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 O senhorio não perdoa Não podes comprar coisa nova E diz todos os dias Essa casa é minha Meu mano, não te desesperes Quem tem hoje e ontem não teve O rico também já foi pobre O rico também já foi pobre E o pobre também pode vencer E aí E aí E aí E aí Se tiver espaço vai mudar, com a esperança tudo vai mudar Se tiver espaço vai mudar, com a esperança tudo vai mudar Aquela mãe que lutou sozinha, formou seus filhos, Deus lhe abençoe Aquele pai muito sacrificado, faz de tudo na vida pra criar seus filhos Aquela família que enfrenta problemas, toda hora é crise e muitas doenças Seu Deus é que sabe, seu Deus é que sabe Seu Deus é que sabe, seu Deus é que sabe Efe, o lança, ganas sambingui loloque Efe, o lança, ailê, efe, o lança Ganas sambingui loloque, efe, o lança Aiei, é feio, oh, esperança Ganas a bing e loloque Aiei, é feio, oh, esperança Aiei, é feio, oh, esperança Ganas a bing e loloque Aiei, é feio, oh, esperança Aiei Originais